Música Vai, vai Se tá ruim, depende muito do ponto de vista de cada um Tá ótimo Chicana Ainda chamamos chicaneiro aqui na beira da estrada Olha aí, olha aí, olha aí Me dê papai Dizem que esse tal diabo dói, vamos embora E esse tal diabo dói, esse tal diabo dói